Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo o que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura As minhas luz E me leva pra perto E as chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que está em meu peito E me traz Joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo O contato De seus olhos Como pode me amar Como pode me amar Sabendo que eu me frustraria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu te culparia Pelo que não foi como eu queria Como pode me amar Como pode me amar Deus sabendo que eu me fecharia Quando você quiser se entrar Como pode me confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura As minhas mãos E me leva pra perto Nas chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que está em meu peito Ele me traz Joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo O contato O contato De seus olhos Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Não é o meu lugar Não é o meu lugar Eu corro de pressa Pra te encontrar Pra te encontrar De braços abertos Despertos Como alguém que esqueceu Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Eu encontrar De braços abertos De braços abertos Em meu lugar É o meu lugar É o meu lugar É o meu lugar É o meu lugar Essa eu acho que vocês não conhecem Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Você é amado Você é querido Canta Santa Bárbara Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Filho querido E Ele te fala Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Deus está te levantando Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho amado Filho querido Filho querido Restituirei 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 Eu te levantarei 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 Restituirei Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Você é amado, você é querido Vai! Restituirei Restituirei Eu te levantarei Novas vestes Filho amado Presta atenção aqui Presta atenção A profecia é para o Brasil De Santa Bárbara para o Brasil Deus quer levantar este Brasil Deus quer levantar o Brasil O Brasil Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora O mundo está achando que os cristãos estão mortos O mundo está achando que não existe mais cristão Que eles vão fazer o que eles quiserem Que vão implantar ideologia disso, daquilo, de gênero Não Esse Brasil é cristão E os cristãos vão se levantar em nome de Jesus Não! Não! Há tudo que vai contra Deus Aquele cristão que está ferido Deus vai levantar Aquele soldado que estiver ferido na batalha Deus vai levantar E Deus é uma profecia para o Brasil Deus vai levantar uma geração Para professar o nome dEle neste mundo Deus vai restituir Canta mais uma vez Restituirei Restituirei Tuas forças Minhas forças E te atrairei E te atrairei A mim E te darei E te darei E novas verses E o amor Ele vai restituir o Brasil Restituirei Tuas forças E te atrairei a mim E te darei novas vestes Filho ao mar Dá uma mão pra Jesus cuidar do seu lado E nós vamos cantar para o nosso Brasil agora Vamos profetizar pro Brasil sim ou não? Sim Brasil, eu te levantarei Porque o Brasil é meu filho amado Meu filho querido Vai pro Brasil, vai Eu te levantarei Levanta Brasil! Eu te levantarei Filho amado, filho amado Filho querido É uma profecia pro Brasil, vai Eu te levantarei, Brasil! Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho amado, filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Levanta Brasil, levanta Brasil! Eu te levantarei Filho amado, filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Você é amado Você é querido E pra terminar Para o Brasil Deus te levantarei Deus te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Um povo Um povo que lhe adora Um povo que lhe ama Um povo que lhe serve Amém Amém Eu te levantarei Perto quero estar Junto aos teus pés Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei 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 Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há E eu que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Somente a ti Jesus Amém 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 Amém. 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 Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz, Maria passa a frente. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar, você pode até cair, mas logo vai se levantar, quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender, vou me entregar, vou confiar, no amor de Jesus, pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Amém. 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 Tchau, 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 tchau. Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o Teu vento aqui Toma o Teu trono, vem reinar Nós queremos Te ouvir Nós queremos Te ouvir Essa casa, Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o Teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o Teu nome cresça Vem me sendear 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 Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Da água da fonte da vida Antes que o amor já houvesse Ele já era Deus Se revelou ser Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar O Big Bang pra disfarçar O Big Bang pra disfarçar No silêncio No silêncio encontro Resposta certa Então Dono de toda a ciência Dono de toda ciência Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica não Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica a Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Hoje eu fui te procurar Naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com tudo O que me pediu Mas você não foi Onde é que você está Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar Lá naquela cruz Morri em teu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Já não ouço mais a tua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esquecer Que se esqueceu de mim Mas se precisar De um ombro para chorar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Filho, eu dei minha vida por você E eu não te fiz para viver assim tão longe Meu filho Filho, eu inspirei o compositor Pus essa canção nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Amo você Filho, amo você Amo você Meu filho amado Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Espírito Santo Espírito Santo Vim de te amar Espírito Santo Vim de te amar Espírito Santo Vim de te amar Espírito Santo Vim de orar em mim Vim de curar, vim de libertar Nossos corações de toda opressão Vim de transformar, vem incendiar Traz fogo do céu neste lugar Incendeia minha alma Incendeia minha alma Incendeia minha alma Senhor Incendeia minha alma Incendeia minha alma Incendeia minha alma Senhor Este aclamou de todos aqueles que se encontram na frieza, na tibieza, no afastamento grande de Deus A canção é tão linda E já começa nos ensinando a clamar Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Não somente fala e ora no Espírito Quem está cheio do Espírito E por isso nós clamamos junto com a canção Vim de curar, vim de libertar os nossos corações de toda opressão O pecado acaba nos oprimindo Nos levando a um estado tão baixo Tão distante de Deus Que nós não conseguimos nem ter esperança Nem perspectiva das coisas de Deus na nossa vida Por isso eu te convido hoje a renunciar A tudo aquilo que tem te afastado do Senhor E tem oprimido o seu coração Mesmo que você não consiga ver, sentir, perceber Eu estou pedindo o Espírito Santo de Deus que revele a você Quais são as coisas As pessoas Como está o seu coração Do que você tem enchido, preenchido O seu coração, talvez tão vazio Mas você coloca pessoas Você coloca sentimentos Você coloca tantos desejos Até a sua própria vontade E tudo isso vai te oprimindo Vai te fazendo tão minguado Que somente a ação de Deus pode transformar tudo isso O Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo sobre todos nós Vem sobre os corações tristes Afastados dos caminhos do Senhor Vem Espírito Santo sobre os desanimados Sobre os desesperados Sobre aqueles que querem tirar a própria vida Porque não encontram perspectiva Futuro Vem Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo Incendiar a nossa alma Todo o nosso ser Os nossos pensamentos Os nossos afetos Vem Espírito Santo Converter Convergir Tudo isso para a graça de Deus Para o caminho de Deus De forma que eu me sinta leve De forma que eu me sinta leve e em paz Para caminhar contigo Senhor Vem Espírito Santo Incendeia A tudo aquilo que está frio Congelado Que o calor do Espírito Possa agora Descongelar E fazer incendiar Ferver Em nós A ação de Deus Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor E estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos E deixar-me Apaixonar Diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam Teu coração Te amar Que ama Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora E esperar Por quem não espera em Ti Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui E defender ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pra pedir perdão E esperar em Ti Espera em Ti Pelos que não creem Pelos que não creem Eu estou aqui 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 O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo sua presença Eu sorriso a vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Onde eu te encontro Onde eu te encontro Pai, eu amo tua presença Teu sorriso a vida em mim Eu seguro em ti Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Eu não entendo O meu próprio Acho Sinto a graça Sinto a graça O que seria De mim Diga mais uma vez Eu não entendo O meu próprio Eu não entendo Sinto a graça O que seria De mim Pois o bem Pois o bem Que eu quero fazer Não faz E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo E em meu ser Militam carne E espírito Em uma guerra Enfinável Pois meu corpo Pois meu corpo Já foi vendido Como escravo Não existe bem nenhum Em mim Apenas o pecado Diga mais eu sei Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Se você estiver aqui A viver em mim Senhor Então deixe-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou Viver é transformador Somente em tua presença Valeu Pois o bem Pois o bem Que eu quero fazer Foi o mal que eu não quero Esse acabo cometendo E em meu ser E em meu ser Militam carne e espírito Em todo o tempo Pois meu corpo Já foi vendido Como escravo E não existe não Longe de ti Senhor Apenas há Pecado em mim Então eu Não reconheço Dentro de mim Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amador Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Diga ele Somente assim eu sei Eu venço Pecador Então deixe-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou Enquanto deseja o meu Eu passo a ser livre E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Pois ao te conhecer Todo o meu Se enche Enche-nos Espírito E reina O Espírito Sou Reina 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 Neste lugar Senhor Peço a ele mais uma vez Então liberta-me Liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço Então deixe-me de ti Que não haja mais espaço Pois quando estou Enquanto a presença É o meu Viver é transformador Então liberta-me Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Deixe-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou Enquanto a presença Ao mesmo E reina E reina O Espírito Chora E reina O Espírito Reina Sobre toda carne Reina Sobre toda carne Reina Reina Sobre a minha Vondade Reina Sobre a minha Vondade Liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Então deixe-me de ti Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou Pois quando estou Em tua presença Eu quero ser a sua casa Reina sobre nós Jesus Reina sobre nós Senhor Vinde Ó Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis Vinde Vinde Ó Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis Acendei neles Acendei neles o fogo Do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E tudo será criado E renovareis A face da terra Acendei neles o fogo Do vosso amor Enviai o vosso amor Enviai o vosso Espírito 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 Doce Espírito Santo Exemplo quero ser Da mãe do meu Senhor Doce Doce Espírito Santo Fazer também de mim Morada do Senhor Como um sacrário vivo Levando amor Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Como um sacrário vivo Levando amor Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Se eu o conhecer Por nada eu trocarei Conhecer Experimentar Fazer a experiência Com um grande autor Com Deus Com Deus da vida E quem proporciona Tudo isso A nós Quem cria o clima Quem cria o ambiente É o próprio Espírito Santo De Deus Essa é a oração Do Espírito Santo Que muitos de nós Se não todos nós Na igreja Rezamos Antes de reuniões Ou dentro do nosso próprio quarto Ou quando precisamos Do Espírito Santo De Deus Vinde Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles o fogo Do vosso amor E por aí vai Nós só apenas Cantamos A canção Mas ao final De tudo isso De que vale clamar Se não experimentar Pensamos No dia de hoje Através Desse momento Que você está acompanhando A graça De não apenas assistir Sabe Quando você Se acomoda E fica só vendo Nossa que bonito Que legal Vou cantar junto Não Mas Além de ser um 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 internauta Um telespectador De ser alguém Que queira Fazer a experiência Eu me recordo Do dia Que eu disse Para Deus Eu tinha Dezesseis anos Vivendo uma vida Desregrada Longe Muito longe De Deus Dando muito trabalho Para os meus pais Uma vida de bebedeira Uma vida de De namoros Desregrados Desobediência Tantas coisas Que eu fui vivendo Chegou num momento Que eu não aguentava mais Como é então Experimentar Como é querer Experimentar Esse amor de Deus Que tanta gente fala Que tanta gente testemunha É se render É dizer para ele Como eu disse A forma como eu me encontrei De dizer a Deus Que eu queria fazer A experiência com ele Era me render Dizendo Senhor Eu não aguento mais A vida que eu tenho Eu não aguento mais Caminhar nessa direção Porque eu sei que está tudo errado Mas eu não consigo sair disso Eu não consigo sair desse vício Eu não consigo sair dessa Situação Senhor De pecado Eu não consigo sair da desobediência Da fofoca Da mentira Eu não consigo Senhor Estudando outros exemplos Talvez se encaixe A sua realidade Eu não aguento mais Essa vida Se as pessoas Sofrem Que estão ao meu redor Diante da situação Difícil que eu vivo Eu sofro ainda mais Senhor Eu preciso de ti Eu preciso da ação Do teu espírito Porque se eu te conhecer Por nada Eu te trocarei Senhor Se eu conhecer Se eu fizer Essa experiência contigo Isso é verdade Assim como tantos testemunhas Assim como os santos testemunham Por nada E por ninguém Eu te trocarei Senhor Eu quero que o Senhor Seja o Senhor Da minha vida Eu quero que o Senhor Conduza a minha vida Essa oração Que você precisa fazer Para se render Para fazer a experiência Com Deus A forma como vai acontecer O jeito que Ele vai fazer Se utilizar Para que isso aconteça Deixa com Ele É da parte dEle Da sua parte Queira ardentemente Conhecer o Senhor Experimentar o Senhor Fazer a experiência Do seu amor Deixa que Ele Conduza Deixa que Ele Escolha pessoas Deixa que Ele Escolha o lugar Que esse anseio Que traz a sua alma Esteja agora No coração de Deus E que Ele alcance Para você O mais breve possível O mais rápido possível E é assim que Deus faz Ele nos surpreende Quando a gente menos espera Ele vem Da sua parte Da minha parte Abrir o coração Abrir o coração Se eu Conhecer Por nada Por nada Eu trocarei Por nada Eu trocarei Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Eu trocarei Eu trocarei Eu trocarei Te chamo de Deus Te chamo de Deus E de Senhor Te chamo de rei E salvador Mas eu atrevo A te chamar De meu amor Te chamo de Deus E de Senhor Te chamo de rei E salvador Mas eu me atrevo A te chamar De meu amor Te chamo de rei De meu amor Te chamo de Deus Te chamo de rei E de Senhor Te chamo de rei E salvador Mas eu me atrevo A te chamar De meu amor E Yeshua E Yeshua E Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei expressar E Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei expressar E Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei expressar Que eu nem sei expressar Que eu nem sei expressar E Yeshua Tu és Tu és Tu és Tu és O meu amor E Yeshua E Yeshua E Yeshua E Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei expressar E Yeshua E Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei expressar E Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei expressar 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 Estou aqui Estou aqui Para pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Esperar Por quem não te ama Te adorar Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Esperar Pelos que não creem em eu Estou aqui Estou aqui Estou aqui Para ser amado E te amar Te olhar nos olhos E deixar-me Apaixonar Diante de ti Para me render Ao teu amor E confessar Minhas fraquezas Sou pecador Também Estou aqui Para pedir perdão Pelas almas Que ainda não Buscam teu coração Te amar Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te ama Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Esperar Por quem não espera em ti Por quem não espera em ti Pelos que não creem em eu Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Eu navegarei Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Eu adorarei O Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu sem nenhuma explicação Espírito, Espírito, que desce como fogo Vim como em Pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Vim como em Pentecostes e enche-me de novo Eu servirei ao meu Deus fiel Ao meu Libertador Aquele que venceu Espírito, Espírito, que desce como fogo Vim como em Pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Vim como em Pentecostes e enche-me de novo Vim Espírito Santo de Deus sobre mim Vim Espírito Santo de Deus sobre o meu coração Sobre os meus afetos, temperamentos, sentimentos Vim Espírito Santo de Deus sobre todo o meu ser Vim como fogo para arder o meu coração Fazer arder a chama da fé em mim Reinflama, Senhor, os carismas Pelo poder e pela ação do Teu Espírito Santo de Deus Em mim, em cada um de nós Queremos, Senhor, beber da água da vida Mas queremos o fogo do Teu Espírito Para arder em nós O desejo de ser mais Teus O desejo de santidade O desejo de buscar-te cada vez mais Vim Espírito Santo de Deus Reinflamar em nós A chama, a chama que recebemos no dia do nosso batismo Vim Espírito Santo de Deus levantar os que estão caídos Vim Espírito Santo de Deus animar os que estão desanimados Vim Espírito Santo de Deus consolar os que choram Consolar os que estão angustiados Vim Espírito Santo de Deus e trazer vida nova Porque é isso que nós queremos Vida nova Queremos ser homens novos, mulheres novas Pela ação do Espírito Santo de Deus E por isso nós pedimos Espírito, Espírito que desce como fogo Vim como em Pentecostes Como o Senhor agiu na vida dos apóstolos Reunidos no cenáculo junto com Nossa Senhora Haja também em nós Traz pra nós Traz nessa hora Um novo Pentecostes em nossas vidas Para que possamos ser Inteiramente do Senhor Espírito Santo de Deus Vem Espírito, Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem como em Pentecostes em nossa vida Vem como em Pentecostes em nossa vida Maria Maria Vem como em Pentecostes em nossa vida Vem como em Pentecostes em nossa vida Maria Vem como em Pentecostes em nossa vida 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 Maria Maria Que os pastorinhos ensinam Maria Que em Fátima apareceu Oh, Maria Maria Ensina-me a ser assim Como filha Em Deus tudo esperar Mãe querida Vem comigo caminhar Ó, Maria Oh, Maria Oh, Maria Roga Jesus Por mim Oh, Maria Oh, Maria Ensina-me a ser assim Como filha, em Deus tudo espera Mãe querida, vem comigo caminhar Oh Maria, roga Jesus por mim Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue tua vida e teus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento Ei, Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor, vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier, noite traiçoeira E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo No mundo a vez de ter muitas aflições Disse o Senhor Mas coragem Eu venci o mundo Aflições, tormentos, sofrimento, cruz Todas essas realidades fazem parte Do seguimento de Cristo Quem quer ser meu discípulo Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz e venha Sofrimento faz parte As angústias próprias dessa vida Fazem parte Da nossa caminhada com Deus Mas obrigada Senhor Porque o Senhor não nos deixa sozinhos O Senhor não permite O Senhor não deixa que caminhemos sozinhos Em nenhuma das situações que estamos passando O Senhor se faz presente Porque assim o Senhor prometeu Que estaria conosco todos os dias Até o fim dos tempos São palavras bíblicas São passagens É a Tua palavra Senhor Que agora Entra de cheio Na nossa realidade No real do nosso viver E nós Te louvamos pela Tua presença real Senhor Em cada uma dessas situações De doença De traição De humilhação De tormentas De tragédias De perdas O Senhor está conosco Ainda que venha a noite traiçoeira A noite escura Os vales tenebrosos Os vales de lágrimas O Senhor está comigo E me ensina A dar sentido a todo este sofrimento Não chorar por chorar Sofrer por sofrer Mas ofertar As lágrimas E os sofrimentos As dores Por aqueles que sofrem Muito mais que nós Mas também para completar Em Vós Senhor Todas as dores Pelas quais passaste Por causa de cada um de nós Nós queremos aqui Senhor Oferecer Entregar Dores Problemas Sofrimentos Esperar de Ti Toda a graça Toda a força necessária Para superar Suportar E atravessar Todo este momento Com a Tua graça E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Tá se preocupando A Tua O diagnóstico Do homem Não significa Nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu Garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a Tua vitória Só precisas descansar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu Garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a Tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus Antes da medicina Antes de tudo Eu já existia Eu sou dono Das noites de choro E também Das manhãs de alegria Eu sou Dono de tudo Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Do amor de tudo Eu sou 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 Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido em teu altar Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Então vem Sem demora Vem com teu poder Entre dentro de mim Como fogo Em meus ossos Vem tu em meu peito Entre dentro de mim Então vem De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora Senhor Eu sei que tu me sondas Sei também que me conheces Se me assento Se me assento ou me levanto Conheces Conheces meus pensamentos Quer Conheces Senhor Eu sei que tu me sondas Senhor Eu sei que tu me sondas Senhor Eu sei que tu me sondas Eu sei que tu me sondas Eu sei que tu me sondas 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 Até os céus Sei Que ali também Te encontro Assim No abismo está Minha alma Eu sei Que ali também Me amas Senhor Eu sei que Tu me sondas 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 Senhor, eu sei que Tu me amas Senhor, eu sei que Tu me amas Eu sei que Tu me amas Senhor Eu sei que Tu me amas Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Queremos te louvar, Senhor Por toda a manifestação da Tua glória Em nossas vidas Obrigada, meu Deus Todas as vezes Que quando estávamos no fundo do poço Nos sentindo abandonados Angustiados O Senhor veio em nosso socorro Eu sou um milagre, Senhor A minha vida é um dom Eu sou abençoado Eu sou abençoada Abençoada por Ti Por tudo Tudo que me favorece E vem da Tua parte Tudo bem que vem da Tua parte E me favorece, Senhor Muito obrigada, meu Deus Mas é certo que muitos E muitas vivem situações difíceis E muitas vivem situações difíceis Impossíveis Na sua vida financeira Na sua saúde Trazendo no corpo No físico No emocional Uma enfermidade É certo, Senhor Que muitas pessoas Hoje estão Padecendo, Senhor Padecendo nessa vida No vale de lágrimas No vale da morte Sim, pessoas que já foram E receberam um decreto de morte Um tempo De vida Como aquelas pessoas Que vão até um consultório médico E o médico, infelizmente Precisa dizer a pessoa Que ela tem tantos meses de vida Pessoas que já tem o decreto Já tem um papel Uma condenação à morte Senhor, nós acreditamos em Ti E nem a morte é capaz de vencer-te Vencer o amor que o Senhor tem por nós Que é capaz de curar De libertar De nos tirar do fundo do poço Dos vícios Do pecado Senhor, nós confiamos em Ti Porque nunca haverá noite Problema Tragédia Perda Enfermidade Que possa impedir A esperança A esperança que Agora nós pedimos Que o Senhor alimente em nós Fortifique em nós Dá-nos a graça, Senhor De acreditar Que a cada dia Espera por nós Um milagre Dá-nos a graça De acreditar, Senhor Aumentar a nossa fé Especialmente nos corações Que estão vivendo crises De fé Conflitos de fé Dá-nos a graça De acreditar no Senhor Que tudo é possível Para Ti E após recebermos E após recebermos todas essas graças Todos os benefícios Que vem da Tua parte Nós pedimos Usa-nos Unge-nos Unge-nos Capacita-nos, Senhor Para Te servir E testemunhar O quanto o Senhor É poderoso É maravilhoso Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Sou o Teu milagre Usa-me, eu quero Te servir Usa-me, sou a Tua imagem Usa-me, ó Filho de Davi Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou o milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou o milagre Estou aqui Amém 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 Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua Tu és Tão lindo Tu és Tu és Tu és Tão lindo Tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua Tu és Tu és Tão lindo 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 Lúl Here I am, how do you do Baby finger, baby finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do You do, 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 you Legenda Adriana Zanotto